Inter anuncia a venda imediata do atacante Yuri Alberto para o Zenit da Rússia. O atacante não joga mais pelo Clube Colorado. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Inter aceitou a proposta de 25 milhões de euros para liberar o atacante brasileiro Yuri Alberto ao Zenit da Rússia. Agora é oficial. Yuri Alberto não joga mais pelo Internacional. Na manhã deste domingo, o clube anunciou a transferência do atacante para o Zenit da Rússia. De forma imediata, ele assinou o contrato por cinco temporadas com o clube russo. A direção aceitou a proposta de 25 milhões de euros, o equivalente a 149 milhões e 62 reais. Pela cotação atual, para liberar o atacante imediatamente são 5 milhões de euros. Mais do que a proposta acertada oficialmente que previa a liberação do jogador apenas em junho na próxima janela de transferência. Desde quarta-feira, quando anunciamos aqui a IDA, o atleta fez exames médicos complementares de documentação. Fatos importantes que aconteceram e reabriram o processo da negociação. Ao iniciar pelo interesse do clube russo de contar com Yuri Alberto de forma urgente. Neste aspecto, o Inter conclui a data de hoje a venda do atleta com um percentual de 25% a mais do que tínhamos acertado na quarta-feira. E com isso, liberamos Yuri Alberto para a apresentação imediata ao clube. É maior negociação da história do Internacional, disse o presidente Alessandro Barcelos. O camisa 11 foi a Portugal, onde o Zenith realiza a intertemporada na quinta-feira. Realizar exames médicos, os russos então decidiram subir a oferta já aceita pelo Colorado em 5 milhões de euros. Para não esperar o fim do primeiro semestre, o acordo foi costurado ao longo do sábado. Com a reviravolta na negociação, o atacante se despediu do Colorado na quarta-feira. Na ocasião, marcou o segundo gol na vitória do time por 2x1 sobre o Juventude no Alfredo Jacone. Quando comemorou com uma homenagem ao treinador Alexander Medina. O Inter era detentor de 75% dos direitos econômicos de Yuri Alberto. E receberá 89,77 milhões de reais da transferência acordada inicialmente. Com a nova oferta, o clube gaúcho vai abocanhar 112 milhões de reais. A maior transferência da história do clube. O atacante disputou 85 jogos pelo Inter com 31 gols marcados. O vínculo com o clube gaúcho ia até metade de 2025. Boa sorte ao Yuri Alberto no clube russo Zenit. Um abraço a todos, até o próximo vídeo e deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Tchau. Tchau. Tchau.